Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Julia Jups e no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu pai Eu vou maquiar ele, vamos ver como é que vai ficar Ele não gosta muito que mexe na face dele, né, na face Mas, né, vamos ver, eu queria fazer esse vídeo porque eu acho que vocês vão gostar Vai ficar uma gofa Roda a vinheta Julia Jups Bom, gente, então vamos começar, né E como eu falei pra vocês, ele não gosta que fica mexendo no rosto dele Esse dia eu tava no carro, daí eu tava mexendo assim, brincando com as minhas maquiagens Não sei, ah, isso aqui serve pra tal coisa, ele ia adivinhando E depois andei, eu fui lá e tô aqui no rosto dele Ele chega pra trás, assim, ele não custa muito É, dá um susto Mas vamos começar, né, vamos ver como é que vai ficar essa maquiagem Vai focar mais nele, tá, gente, eu vou dar uma sumidinha rapidinho Porque eu não consigo ficar assim gravando pra vocês, então vamos lá Bom, então eu vou começar aplicando um primer, tá Eu já coloquei aqui E vamos lá, o que que é isso aqui? Eu vou fazer um, meio que eu vou maquiando ele Vou fazendo o jogo, perguntando pra ele pra que serve Então vamos lá, pra que serve? Isso aí deve ser o que? Uma massa corrida? Uma massa Preparador de pele? É, sim Eu falei pra ele, tá, gente? Teve uns dias desses Ele gravou na mente, né? Boa memória Ele gravou na mente E aí eu vou passar aqui Só pra dar uma hidratada na pele Uma uniformizada no tom Bom, apliquei aqui Né, e vamos lá, né, gente? Vamos terminar aqui Vamos continuar, né, na verdade? Vamos lá Então, agora Caprecha 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 Passar o corretivo agora Só na área dos olhos Passar com um pincel de covinha Porque eu não quero que fique uma coisa tão... Sabe? Então ele vai dar uma absorvida E vamos lá Pra que que é isso aqui? Isso aí é um... Sei lá É um nudis Fica normal, vai Não, isso aqui é pra cobrir imperfeições Ah, tem bastante Vai gastar tudo, hein? Gente, eu não sei se vai ficar tão bom Porque, tipo, eu não sei maquiar muito Não Vai, se tu rir, não vai me ajudar Tá, tá bom Eu acho que vai ficar um pouco branco o tom pra ele Porque, assim, eu sou bem escura E eu sou bem morena mesmo Então, tipo, eu acho que vai ficar bem no tom da pele dele Tá, meu Deus Mas, enfim Pra ficar branco não tem problema Porque a minha pele é bem escura Ai, meu Deus Vou colocar um pouco de base agora, tá, gente? Agora Eu passei mais ou menos, tá, gente? Eu não passei muito, não Porque tá bom, né? Não vai cobrir mais do que isso Porque eu tenho barba, então Agora eu vou vir com o meu pó improvisado Que você já sabe que é tacos e dele E agora eu vou vir com o contorno Demais Vou afinar um pouco a napa Eu vou tentar afinar a nariz Eu nunca afinei na minha vida Vamos ver no que vai dar Vai ficar uma semana aí Eu não entendi também a piada Gente, eu sou muito ruim pra piada, tá? Ela é loira Agora eu vou fazer A parte dos olhos Que eu acho que é a melhor parte E eu acho que vai ficar assim, ó Top person Tá, o teu olho Então vamos lá Eu vou passar a mesma sombrinha Sombra? É, do contorno Fecha o olho Agora tu vai fechar bem Bom, pronto Agora tu vai ter que abrir os olhos E fechar os olhos O que tu vai ver? É pra abrir ou pra fechar? Primeiro tu abre, tá? Ele não deve estar fazendo ideia do que seja Eu acho Ai, que amor Pai Vai, continua Eu ia falar, cai Nossa, pai Que eu gasto tudo aqui, ó Não faz de novo isso Pelo amor de Deus Você vai perder aqui um Gente, agora eu vou passar o rímel E vamos lá Agora vamos para a última coisa Que é o batom Essa maquiagem Que linda Vamos lá Pai, sério Gente, o único problema do delineador É que ele não espera secada Empurrou tudo Eu fiquei querida, vai 5, 4, 3, 2, 1 E se prepara para a horriveldade Meu Deus do céu, cara Que isso, cara Cadê você, mamãe? Vai passar mal Você quer maquiagem? Arruba Então pega, arruba Passa mal Aí, risa Eu acho que vou ter que cortar essa ponta louca Olha com o que que eu tô O que que eu tô hoje, gente? Pabllo e tal Oi, mona Você quer cara feia ou horrível? Bom, gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim, tá bom? Que é muito importante Me ajuda muito Compartilha, Pabllo Nas suas redes sociais, tá bom? Passa mal Me siga nas minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? Principalmente os stories do Instagram Meu pai não tem redes sociais Mas ele vai comentar aqui E vai responder os comentários de vocês Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito Que é muito importante Pra gente crescer cada vez mais E ter vários vital lovers E é isso, gente Deixa o like Que é muito importante Se inscreve Vamos lá Vamos para os beijos de hoje Caroline Pereira, do Rio de Janeiro Emily Prates, do Rio Grande Gabriele Vitória, de São Paulo Samara, do Rio de Janeiro Ana Lívia Silva, de Fortaleza Maria Eduarda, de Salvador Adriana Domingos, de Portugal Sofia Pereira, de Souza, de São Paulo E Laura Zampier, de Minas Gerais Super beijos pra todo mundo E se você quer beijos, faz o que? Hum? Se eles querem beijos, como é que faz? Ah, deixa o seu nome Seu endereço Seu CPF RG É gente, é só deixar o nome E o sobrenome E onde você mora, tá bom? Não precisa RG nem CPF É brincadeira É brincadeira, tá bom gente? Então foi isso gente Super beijo Da Julia Jups E dá pra aproveitar Pra passar mal Beijo, tchau E até o próximo vídeo